Irelia anunciada no nosso Wide Rift pelas páginas oficiais e um novo modo de vocês também ganharem skins aqui, enviando as suas melhores jogadas pra gente. Vamos falar sobre tudo isso hoje, além dos novos campeões que podem vir junto com a Irelia, hein? O que você tá achando? Vem comigo, eu sou o Zé, que seja bem-vindo na evolução. Fala time! A Irelia foi anunciada agora pelas páginas oficiais, tá? Já tá lá no Twitter deles, já tá lá no Instagram, tudo tá falado pra vocês. E junto com ela pode vir vários outros campeões também. Mas eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente. A primeira coisa que eu quero falar é porque eu abri uma live hoje com o título A melhor clipada leva uma skin pra casa. Muita gente ficou em dúvida de como vai funcionar e me pediu pra fazer um jeito diferente também. Então, primeiro modo, como vai funcionar? Você que assiste live lá pela Twitch, pela nossa roxinha, tem uma função de clipe da própria live. Então, se você vê alguma jogada engraçada, alguma coisa que rolou engraçada na live, dá o exclamação clipe, clipe essa parte, coloca lá um título legal, que no final do mês nós vamos pegar vários desses clips e vamos transformar em um único vídeo pra galera votar, o mais votado leva uma skinzinha pra casa. Básico, fácil, bem tranquilo. Mas aí vocês pediram e nós resolvemos fazer um parte 2 disso. Como que vai funcionar? Eu criei este e-mail aqui, wideriftclips.gmail.com Este e-mail vai servir pra você enviar a sua melhor jogada, aquela jogada que você fez um estrago muito grande, roubou um baron, roubou um dragocião, matou o 5, ganhou o jogo. Você envia pra este e-mail aqui. O editor vai pegar, vai avaliar, jogada por jogada, fazer um vídeo aí de 10 minutinhos com várias jogadas diferentes, numeradas, as melhores. Eu vou fazer um react desse vídeo, trazer, dar minha opinião e dar um voto. E vocês vão votar nos outros. A melhor jogada todo mês ou toda semana, dependendo da quantidade de jogada que se vê aqui, vamos premiar com uma skin também do personagem que você fez a jogada, hein? Então, prepare-se aí seu main, já faz a jogada mais linda do mundo e manda para wideriftclips.gmail.com Nós vamos pegar, montar um vídeo, trazer o vídeo pro canal e aquele que tiver a melhor jogada, a mais votada, leva a skin pra casa. Beleza? Então tem dois jeitos de ganhar a skin aí, bem tranquila. Uma é com as clipadas na própria Twitch, na plataforma roxinha lá. Ou as clipadas sua, né? A sua própria jogada no e-mail. Qualquer um dos dois que você mandar, tá nice, tá ótimo. Agora bora falar sobre a Irelia, Caim, Shen e outros personagens que estão aqui, que podem aparecer. Mas antes, eu quero muito que você desce aí e se inscreva no canal. Vamos bater uma meta de 98.500. Nós estamos com 98.000 inscritos nesse momento. Falta 2K por 100.000 e pro vídeo especial sair. Então, nesse vídeo, vamos bater o match ou a meta aí de 98.5. Já se inscreve no canal e bora bater essa meta e ver sobre a Irelia. O que sabemos até agora? Sabemos que a Irelia vai vir para o game. Quando, Zerg? Acredito eu que na próxima atualização de patch. Por quê? Em maio, tivemos somente o nosso Renekton vindo. E eles prometeram dois Champions por vez. Por isso, vir a Irelia nessa próxima quarta-feira, sem ser essa a próxima, seria bem justo para completar esses dois por mês. Além disso, também tá pra vir as skins Lua Sangrenta. Elas ainda não chegaram no jogo e talvez venham juntamente com o evento novo da Irelia, assim que acabar o evento do Kha'Zix e do Renga. Então, vamos esperar acabar o evento. Vamos ver o evento novo da Irelia chegando, junto com ela e as skins Lua Sangrenta. Mas, o que é melhor disso? Normalmente, eles juntam ali irmãos, juntam ali raças, juntam continentes de Runeterra, lore de Runeterra, para colocar campeões próximos. E tendo a Irelia em jogo, é bem capaz que a gente tenha ali Shane, temos Ivern, temos ali Karma, temos o próprio Kayn, Riven, talvez, entre outros campeões que são próximos a ela na lore. Então, mais próximo do que nunca, pode estar algum campeão que você queira. Já comenta aí qual que você quer que chegue no iDrift. Além disso, eu separei um vídeo aqui para a gente assistir e ver as skills da Irelia como vão ser. É claro, no iDrift sempre há mudanças. Mas, para você que não joga LOLzinho, não tem nem ideia de como é a Irelia, eu separei esse vídeo aqui para a gente assistir junto. Eu só conheço a Irelia pelo TFT, nunca a vi no LOLzinho, mas vamos ver agora como é, que todo mundo fala que ela é super absurda. Primeira habilidade dela, basicona, acredito que é a do TFT, é essa mesmo. Que ela pula no cara, e de acordo com a marca, se eu não me engano, de acordo com a marca, ou quando ela mata o cara, ela pode pular de novo. Se o cara tiver marcado, ela pula na marca, ou se ela matar o cara, ela consegue pular de novo, tá vendo? Então, ela vai dando danos e vai ficando mais pesada ainda. A passiva dela vai acumulando com as skills e os ata-ataques, se eu não me engano, e ela acaba ficando mais forte com isso. Olha lá, ela vai matando e pulando de novo, matando e pulando de novo. Cara, é bem absurdo. Tá, essa, se eu não me engano, é a segunda skill dela, é a terceira. A terceira skill dela é do Eto Impacável. Ela joga uma faca num lado e uma faca no outro. E a faca vai, fecha, dá um stun e marca o cara. Fechou, deu stun e marcou o cara. É bem boa também essa habilidade, pelo jeito, velho. E ali eu acho que ele vai mostrar, aí, é isso. Se cair nele mesmo, se cair nela mesmo a faca, se ela não usar, eu acho, cair nela mesmo e fecha nela. Usou no Jarvan, voltou. Nice. E, ah, só isso. Ultimate. Ultimate dela é bem roubadinho. Me lembra muito o Ultimate da Camille, tá? E fecha o cara ali, mas ela só dá slow, eu acho, quando passa das faquinhas. Acerta em todo mundo, joga o cara pra dentro, você vira? Marca todo mundo também, pra ela poder pular com o Q. Aí, se o cara passa, ele não pode atacar e, por um tempinho, né, porque foi bem rápido ali, ele não pode atacar e dá slow. É bem rápido também. Puxou, passou com o Q, ele veio, não pôde atacar, ficou travado com o slow e ela vai embora. Bem bom, velho. Muito forte, muito forte. Aqui, vamos ver se é o Ultimate de novo. Ultimate, travou os caras lá dentro, ó. Eles tem que passar pra sair, fica travado e já era, ela só sai matando e limpando todo mundo. Atau, tá, tá, que porrada, pra aumentar a passiva. Acho que a passiva dela é aqueles quadradinhos embaixo da vida, tá vendo? Tá subindo lá. E o máximo dela é 4, então. Essa eu acho que é o W dela, né, a segunda skill, exatamente. Que ela segura hit. É tipo um escudo que segura hit, fica meio que inalvejável, se eu não me engano. Deixa eu ver. É, não, não. Só segura dano mesmo, não fica inalvejável, não. Você viu ali que arrancou bem menos, né? Então, só segura dano, não fica inalvejável, mas já é grandes coisas, né? Olha lá. Soltou. Deixa eu ver se ela abriu. Abriu o escudo agora, pá. Não tomou dano, tá vendo? Tomou bem pouquinho dano, na verdade. E agora vai saindo. Velho, ela parece pra mim ser muito absurda. Eu tenho medo dela chegar meio nerfada aqui, hein? Não sei se ela vai chegar nerfada. Ah, se eu não me engano, tem uma parada que ela bate também de acordo com o escudo. Por isso que mostrou o escudo ali. A passiva dela, eu acho que marcou todo mundo, aí ligou a passiva. É isso mesmo? Olha lá, ligou, quatro passivas no máximo, nice. E aí vai bater mais no... Ó, bate mais em escudo. Não sei se vai vir essa mecânica pro Edrift, não. Talvez só dá mais dano mesmo. Agora jogando contra o Nautilus, que pode ser um personagem que aparece aqui no Edrift também, agora com a Irelia. E você vê que mesmo... Ah, tá os dois com metade da vida, né? Marcou ele, passou, passou de novo, tchau. É, me lembro o Yasu misturado com a Camille sendo muito absurda e forte. Fala na Camille, chegou aí, ó. Foi pra cima dela, já bate, muito alto ataque, ultimate, passou. Ela não pode sair da elixir, ela não ataca, é o que aconteceu, e tá morta. Cara, é isso, hein? Presta atenção nessa Irelia, que ela vai vir pesada aqui no Edrift. Eu acho que vai dar um... vai dar um... quem sabe jogar com ela vai dar uma surra na galera. Olha isso, velho. Ela voltou, passou por cima, só pulou na Ashe, pula de lonjão. Olha esse Gragas no PC como é que ele é. Passou por cima e matou. O Gragas era feio demais no PC, velho. Esse vídeo é antigão. Talvez até mudou as habilidades dela, tá? Esse vídeo é antigasso que a gente tá assistindo aqui. Tem três anos esse vídeo, mas é só pra gente ter uma ideia do que esperar. As skins dela, é bem legal. É, eu queria ter uma ideia do que esperar de Irelia, sabe? E, por final, falando em skin, eu deixei separado aí os códigos do Kawaii Lite, ou do TikTok Lite, do TikTok e do Kawaii, tá? Esses códigos são que estão permitindo dar skin pra vocês direto aí. Toda live tá tendo skin, todo evento de 100k vai ter skin, os clips vão ter skin e assim por diante. Eu posso adiantar pra vocês que deu problema no saque do TikTok, eu não sei porquê, o Kawaii tá dando pra sacar tranquilo. Não dá pra sacar muito, saca de 20 em 20 todo dia, eu acho. Eu acho que se conseguir a parceria consegue sacar mais, mas resolver o problema do TikTok, a gente já pega um valor legalzinho, deu uns mais de 800 reais lá de indicação e tal pra gente conseguir dar de skin pra vocês. Aí me falaram também que o TikTok Lite pode ser colocado o código aí, talvez você tenha o TikTok Lite aí e nunca colocou um código, coloca aí. Então, separei aqui, eu vou deixar até o link aqui separado certinho, desse jeito aqui. Vou deixar também na descrição e no primeiro comentário fixado esses links pra vocês. E não esquece de comentar aí quem você tá esperando além da Irelia. E também se você jogava lá o PC, se mudou uma daquelas habilidades ou continua as mesmas ainda. De qualquer maneira, sabemos que a Irelia vai chegar e que vai terminar os personagens na Drift e a gente quer ver como que ela vai sair aqui. E aí, chega a nerfada? Chega a bufada? Chega igual a Renekton? Ou não? Não sei ainda. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou. Fui. Eu vou ficando por aqui. Legenda Adriana Zanotto